Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse que não é, eu não vou falar que é o primeiro vídeo mas a gente não sobe tantos vídeos aqui, em 2023 eu quero subir alguns vídeos também, por não importa o que digam talvez com outros participantes, nesse eu tô vindo solo porque é uma questão que acabou de sair e eu quero muito a sua opinião, compartilha o vídeo e deixa aqui embaixo seu like e fala pra mim se você quer ver mais vídeos aqui também ou somente as lives comenta aí se você assiste todas as nossas lives e deixa seu like, deixa sua opinião que é importantíssimo os detetives de redes sociais aqui, olha, se liga nisso aqui, eles postaram aqui, nesse específico frotinha mas em foto que circula nas redes o Abel já não conta mais com o Danilo para 2023 só que um detalhe importante, vai subir um vídeo pro canal também pra falar do Merentiel porque se vocês analisarem essa foto, nem o Danilo e nem o Merentiel teoricamente estão no planejamento pode ter sido uma foto também pra beitar, sei lá, pode, pode ter sido também mas é o que tá todo mundo falando nesse momento eu cheguei a gravar também um vídeo a respeito do Danilo ainda não publiquei porque eu acho que sim, se o Palmeiras perder o Danilo vai perder muito no meu ponto de vista, deixa aí o seu comentário, o que você acha eu não subi ainda porque eu gravei esse vídeo há uma semana atrás quando intensificou novamente as notícias do Danilo e a partir de então não evoluiu o Palmeiras tá prestes a fazer esse amistoso, amistoso agora no meio de semana já depois já tem também a estreia de campeonato paulista tem Supercopa no final do mês mas eu não cheguei a falar sobre o Palmeiras sem o Danilo não cheguei a subir esse vídeo porque eu tô esperando a definição e é óbvio que se o Palmeiras perder o Danilo, perde muito tecnicamente falando, e a gente sempre tem, né, falta um setor, falta alguma coisa em algum setor, né então esse ano a gente projeta o Hendrick como uma grande novidade e de repente vai ficar sem o Danilo então na imagem aqui, lembrando, não é só o Danilo é o Danilo e o Miguel Merentiel o quanto o Palmeiras perde com a ausência do Danilo pra 2023 o quanto o nosso elenco fica ainda mais pra baixo deixa aqui embaixo o seu comentário e não esquece de passar na live também aqui do canal não importa o que digam, às 9h30 da noite depois, tá, eu vou fazer essa live depois do jogo do Palmeiras da Copinha então conto com vocês, fica de olho pra cenário de gols, tá mais de 2h30 talvez nesse jogo do Palmeiras tem que ver o quão compromissado o Palmeiras vai estar na partida e o quão também o gramado não vai atrapalhar tava vendo o jogo agora da Copinha, o gramado horrível eu não sei como é que vai ser hoje mas enfim, deixa aqui embaixo o seu comentário a respeito dessa foto aí que circulou nas redes sociais tá todo mundo comentando a respeito do Danilo não fazer mais parte do planejamento de elenco do Abel para 2023 deixa o like, tamo junto até daqui a pouco e no ao vivo e valeu! e aí